De um lago capaz de derreter a pele, há uma vila que coloca seus residentes para dormir. No globo, o que não falta são lugares misteriosos e surpreendentes. Quer saber mais sobre esse assunto? Então, vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva! Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar! Já se inscreveu no canal? Já deixou o seu joinha? Então agora confira! Esses lugares não deveriam existir, mas existem! Centralia, Pensilvânia Centralia era um lugar calmo, como qualquer outra cidadezinha. Localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, a cidade contava com cerca de 5 mil habitantes na década de 60. Tinha escola, cinema, hospital, comércio em funcionamento e, claro, ruas pavimentadas e casas. Hoje, no entanto, Centralia é uma cidade fantasma, daquelas que dão medo. Aliás, a cidade já chegou a ser um cenário de filme de terror e é a Silent Hill da vida real. Mas por que todo mundo abandonou? Bom, a história é algo que quase ninguém poderia imaginar ser possível, na verdade. Isso porque Centralia está em chamas. Isso mesmo, queimando há 60 anos. Agora, a parte mais interessante é o subsolo da cidade que está em combustão. Rachaduras no asfalto das ruas desertas, ou troras cheias de movimento, pessoas, casas e carros, denunciam que existe algo errado em Centralia. Embora em muitos lugares já não se possa ver as chamas, o solo libera uma fumaça tóxica e quente o tempo inteiro. Flygasser Flygasser, ou Flyer Rent Gasser, é uma atração turística pouco conhecida nos Estados Unidos, até mesmo para os moradores do estado de Nevada. Isso acontece pelo fato de ele estar localizado numa propriedade particular a cerca de 32 quilômetros ao norte de Gerlach, no condado de Washoe. Até um tempo atrás, os antigos proprietários do local não facilitavam a entrada e poucos privilegiados tinham acesso ao local. Na realidade, são dois geysers que existem na propriedade. O primeiro foi criado acidentalmente em 1917, quando foi escavado um poço pensando em utilizar a água para irrigar uma parte do deserto e, assim, criar terras para a agricultura. Uma vez perfurado, a água quente saiu em embolição, chegando a mais de 100 graus. O poço foi deixado abandonado e, com o tempo, criou um único cone formado por carbonato de cálcio, com aproximadamente 4 metros de altura. Em 1964, uma empresa de energia geotérmica foi contratada para perfurar um poço de teste próximo ao primeiro. A água jorrou como da primeira vez, mas a temperatura da água não era o suficiente quente para os fins comerciais pretendidos e o poço foi selado. No entanto, a cerca de 30 metros ao norte do primeiro, o geyser entrou em erupção sozinho, roubando a pressão do original, fazendo o mesmo secar. Esse segundo geyser tem crescido substancialmente nos últimos 50 anos, criando um pequeno monte multicolorido, com vários terraços e piscinas com depósito de minerais e água geotérmica em pleno deserto, para uma área de 30 hectares. Esse geyser acabou não sendo de apenas um cone tão alto quanto o primeiro, mas vários deles, com jatos de água que chegam a cuspir água quente e vapor a mais de 5 metros de altura. Lago Karachai Se você algum dia for à Rússia, de preferência não chegue perto do Lago Karachai, que embora seja muito bonito, emite 200 vezes mais radiação do que seria considerado normal, mais do que suficiente para matar alguém em menos de uma hora de exposição. Tudo começou em meados da década de 1940, quando o governo da extinta União Soviética construiu uma cidade secreta, Shelyabinsk 40, em uma área escondida pelos montes urais, que serviria de base para a produção de armas nucleares. Em 1948, o primeiro reator do local já estava funcionando, transformando urânio em plutônio, carga que era enviada para fábricas de bombas. Curiosamente, o projeto inicial não especificava o destino dos resíduos, e numa espécie de improviso inconsequente, os responsáveis pela planta nuclear começaram a despejar o material no rio mais próximo, o Techa, que abastecia 39 cidades e vilarejos. Apenas três anos mais tarde, foram enviados técnicos para investigar se o despejo de resíduos não estava saindo do controle. Eles descobriram que, enquanto outras áreas dificilmente emitiam mais do que 0,21 hontgens, uma unidade de medida para radiação em um ano, o rio Techa emitia 5 hontgens em uma hora. Para tentar conter o estrago, o governo construiu barragens no rio e realocou os moradores da cidade e vilarejos afetados. Como isso não eliminou o problema da destinação do lixo radioativo, decidiram despejá-lo em um lugar do qual, supostamente, ele não sairia, o lago Karachai, que era alimentado por um único rio. Linhas de Nazca Praticamente imperceptíveis quando vistos de perto os contornos das misteriosas linhas de Nazca, são bem visíveis quando observadas do alto. Localizadas em um deserto no Peru, elas foram descobertas em 1927, quando o piloto Toríbio Mejia Chesp sobrevoava a região. Tratam-se de mais de 13 mil traços que formam cerca de 800 figuras, algumas com mais de 65 quilômetros de comprimento. Até hoje, ninguém sabe ao certo a origem ou o propósito das linhas, e em razão disso, muitas teorias foram criadas, entre as quais envolvem sinalização de pouso para naves alienígenas. Chuva Sangrenta A chuva de sangue, ou chuva vermelha, é um fenômeno que acontece com algumas poucas ocasiões, mas que já foi registrada desde os tempos antigos. Por exemplo, Plutarco falou sobre uma chuva sangrenta que caiu após as grandes batalhas com as tribos dos homens de Criso, e ele se refere como os germanos. Plutarco acreditava que a evaporação do sangue no campo de batalha ficava impregnada no ar, pintando as gotas de sangue comuns na cor vermelho sangue. O último registro da famosa chuva vermelha foi na Índia, no estado de Kerala, em 2001. O evento foi especialmente impressionante pelo tempo de duração caindo na região durante cerca de dois meses. Uma das suposições é a presença de poeira vermelha nas nuvens, que pode ter tido suspensa a partir do deserto do Saara. Porém, pela duração do fenômeno na Índia, dispensaram essa hipótese. Uma versão considerada um pouco controversa do físico indiano Godfrey Lewis supõe que as partículas vermelhas na chuva estejam relacionadas com alienígenas e uma explosão de um meteoro na atmosfera sobre o estado de Kerala, em 25 de julho de 2001, pouco antes da primeira chuva de sangue. Godfrey analisou amostras da água da chuva e verificou que elas continham células do tipo das hemácias humanas, revelando que elas teriam uma forma de vida, mas não se sabe de onde vieram. No entanto, tempos depois, a teoria de Godfrey foi desbancada, pois as partículas que causaram a cor vermelha da chuva em Kerala eram morfologicamente semelhantes a algas e a esporos de fungos do tipo de trentefolia. Vila do Sono Habitantes da pequena vila de Kalat, localizada no norte do Cazaquistão, sofreram durante cinco anos com um problema que, aparentemente, não tinha nenhuma explicação. De acordo com a BBC, dos 582 moradores da aldeia, pelo menos 120 foram afetados por um misterioso sono profundo. A vontade fulminante de dormir vinha de maneira incontrolável, e quem caía no sono permanecia dormindo por alguns dias. Assustados, os ocupantes da vila imaginavam que estavam passando por algum tipo de maldição. Além disso, desconfiavam de tudo. Da água que bebiam, da comida que consumiam e até da tradicional vodka da região. A primeira fase desse problema começou a acontecer no ano de 2010, e a partir de 2013, mais pessoas foram afetadas. Os moradores observaram que o sono intenso vinha em ondas e afetava um determinado grupo de pessoas de uma vez. Além de misterioso, esse contratempo passou a se tornar perigoso, já que acontecia do nada, quando ninguém estava esperando. Os médicos cada vez mais intrigados também não conseguiam desvendar esse enigma. Conforme o tempo foi passando e os casos se tornavam mais intensos, especialistas começaram a ligar os pontos e chegaram a uma explicação. Ao observarem que a vila de Calate se consolidou em um local próximo de um povoado fantasma, que já serviu de abrigo para minas de urânio, há suspeitas de que esse fato teria alguma ligação com um adormecimento repentino e começaram a ser investigados. No ano de 2015, cientistas chegaram a uma resposta. Os moradores dormiam de repente devido a uma combinação de monóxido de carbono com partículas de hidrocarburetos que vagavam na atmosfera. Na ocasião, Berdbeck Sarpabyev, então vice-primeiro-ministro do Cazaquistão, veio a público em entrevista coletiva e explicou a situação. Na época, ele revelou que quando o monóxido de carbono e os hidrocarbonetos aumentam, o oxigênio baixa, resultando nos desmaios. Mas e aí, curiosos, curtirão o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também pra não esquecer de ativar o sininho de notificação, hein? Pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau!